O que é esse? Eu sou a Maicissa, eu tô aqui no Zambon House Sound, aqui em Sampa, na Casa Chico Sais, onde todo último domingo do mês tem um som aqui, máximo respeito. Tô aqui representando a Planeta Reg, www.planetareg.com.br, que eu tô aqui do lado do bravo, a Mane, aqui do Grupo I. Meu irmão, vou pedir pra que você se apresente aqui pros nossos ouvintes, e que fale aí sua vibe, ele tá aqui em Sampa, fez um showzaço lá, na Zona Leste, lá em São Miguel. Então, conta aí como que foi essa experiência de tá no palco com a Bicinas, e conta essa vibe aqui em São Paulo, se tem mais coisa aí pra acontecer, conta pra gente aí, meu irmão, máximo respeito, fica à vontade. Saudações, Maicissa, toda a galera, todos os ouvintes aí da Rádio Planeta Reg, eu sou a Mane Mude, da Grupo I. Tô muito feliz de estar aqui em São Paulo nessa temporada, como a irmã falou, a gente fez uma parceria aí com a associação, pra poder estar vindo pela primeira vez aqui em São Paulo, a Grupo I. Foi muito mágico, lá, né, no Reggae, Música e Cultura do tipo de veículo. Aí eu aproveitei que tava aqui ainda, eu vou amanhã pro Salvador de volta, mas hoje eu vi a divulgação desse evento, vim aqui, né, ver, senti aqui a vibe também, né, dessa localidade. Em especial, vim a convite do Harry, né, David Rupert. Fui na casa dele também, o irmão da Zardinha, que eu conheço, tem uma conexão massa, com a Rádio também. Tô aí curtindo com a galera, ainda fui com outra aqui, espero voltar mais vezes com a Band pra fazer um desse evento também. Yes, máximo respeito, eles que sempre tem um lugarzinho lá no Guento Reggae Saldi, meu programa que rola toda segunda-feira na Planeta Reggae, sempre tem pedido, a gente sempre tá ouvindo, eles são muito ouvidos aqui, máximo respeito, poder estar sempre nessa vibe, tem pedido. Essa energia com você exclusivamente aqui na Planeta Reggae, nesse evento incrível, máximo respeito, parabéns pelos trabalhos. A gente também deseja que você volte em breve, porque o show é embaçado, e foi logo o público aberto na periferia. Foi pesado, máximo respeito, meu irmão, sempre bem-vindo aqui na Planeta Reggae. Tamo junto, galera, manda sua vibe aí, meu irmão. Gratidão a toda a galera que acompanha o nosso trabalho, que pede a nossa música. Brevemente, com certeza, a gente vai estar de volta em São Paulo pra fazer uma vibe com vocês. Yes!